A louca Que cheirão Ensamecida, Juju Espera aí, eu vou apertar a mão, tá? Tá? Fora Cadê, Juju? Tá ali, ó Peste negra Agora você não faz nada, né? Olha aqui, ele foi Oi, Bel Gato gordo Tira o meu corpo, ele é forte Ei Eu vou ter que parar o vídeo, não tem ação nenhuma Opa Não adianta essa pozinha hoje Agora vai dar o vídeo Aí vai ter ação Ah, olha lá Ele quer que coce a barriga dele Vai morrer Vai morrer Vai morrer Tá uma apatia Vai morrer Caramba Acabou-se Vamos ver o vídeo Tchau 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 Tchau